O presidente Jair Bolsonaro lançou no Palácio do Planalto o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. A iniciativa busca garantir capacitação profissional e oportunidades a trabalhadores desempregados. O programa vai oferecer cursos de capacitação para quem procura emprego ou vive na informalidade. Ao mesmo tempo, vai facilitar a contratação desse público pelos municípios participantes em troca do pagamento da Bolsa Qualificação. Eles vão trabalhar meio turno, vão receber uma bolsa de meio salário mínimo, vão receber o Vale Transporte, vão receber o seguro de acidentes pessoais. Segundo dados do Ministério do Trabalho, são cerca de 15 milhões de desempregados no país. A prioridade é atender jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de dois anos. Garantir que pelo menos a cada semestre, cada uma dessas pessoas faça um curso de qualificação. Os cursos serão de graça e oferecidos por escolas técnicas federais. O foco será o aprendizado das principais atividades econômicas de cada região. O SEBRAE já aderiu ao programa e os interessados em abrir o próprio negócio poderão optar por lições de empreendedorismo. O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário terá duração até 31 de dezembro de 2022. A iniciativa do governo federal pretende amenizar os impactos econômicos e sociais causados pela Covid-19 no mercado de trabalho. Continuaremos o nosso trabalho buscando esse ano dar ênfase total na geração de empregos e no combate à inflação.